Um vez para a Anja se vê este cálculo de Ture e Tosquico Assozodeco e Poblação na Buneiro-Sava-Gusteixa. Nós também ocupamos a Holanda-Caribense e a Poblação em 2019, na final de 2019, nós estamos a contar aqui no promedio de aniversário de 2020, e a Poblação estava a contar 26 mil habitantes em total, em total de três islas. Aqui está um crescimento de 830 pessoas, comparado com o ano anterior, e no porcentagem, aqui está um crescimento de 4%, entre 2019 e 2018. E a maioria do crescimento nos atribuiu aqui no crescimento na isla de Buneiro. Qual é a Poblação de Buneiro a Câmara em 2019, comparado com o ano anterior? É a Poblação na final de 2019, ou seja, a primeira promedio de aniversário de 2020, nós estávamos em 20 mil e nove 100 habitantes, e isso aqui está um crescimento de 8100 pessoas, comparado com o ano anterior. Sim, o grupo mais grande que estabeleceu na Buneiro, da pessoa que nasceu na Corsou, a pessoa que nasceu na Corsou, a minha estabeleceu na Buneiro, e nós estávamos em mais ou menos um crescimento de 200 pessoas que nasceu na Corsou. E se não, quando viremos em Corsou, quantas pessoas mais ou menos nos estão apoiando aqui? Sim, nós estamos apoiando mais ou menos 200 pessoas, se nós olharmos a quantidade de pessoas que nasceu na Corsou, que vai para o Buneiro e se não estabeleceu na Buneiro, nós estamos chegando a uma cifra de mais ou menos 200 pessoas mais de Corsou. A parte das pessoas de Buneiro e do Olandês Europeu, também nós temos um grupo grande que está na Buneiro, da República Dominicana, do Peru, do Merca também, e também do Olandês Europeu. Para o que é que os habitantes do Olandês Europeu, nós estamos vendo a quantidade que estabeleceu na Buneiro, está mais alta a quantidade que abandona Buneiro, e a diferença é que nós estamos apoiando de mais ou menos 50 pessoas. Para o que é que a gente está no sábado está na Corsou, na Corsou, nós estamos vendo aqui o crescimento da população, na final de 2019 está com uma pessoa, assim que nós conhecemos quantas pessoas nascem, quantas pessoas moram, quantas pessoas moram, quantas pessoas moram, quantas pessoas moram e moram, e nós estamos chegando a um crescimento de uma pessoa na Corsou. E na Sábado, o saldo de crescimento está 18 pessoas. Então, nós podemos colocar mais informações sobre o Estadístico Ananque? Bom, nós temos o Estadístico Ananque, que eu vou publicar em www.cbs.nl.com.br. Também nós temos a Open Data, e também temos a nossa online data banca, que nós temos a informação completamente gratis, disponível para você, ou para você, ou para a pessoa que está buscando alguma informação. E se tem alguma pergunta tocante de dados, nós podemos chamar na 717-8666, ou para passarmos a nós livremente, nós estamos na CAE Gobernador de Brot, número 67. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.